Não sei se você gosta de aquário, mas eu sou fissurado por isso aqui. Rogério, meu nome aqui da Éden, aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Eu tô pertinho aqui do metrô Sapopemba, pertinho do terminal de ônibus Sapopemba. Se você vem de metrô ou de busão, os dois, do ladinho, um do outro. Na caminhada, dali até aqui, em torno de 5 a 10 minutinhos. E se você vem pela Avenida Aricanduva, Shopping Aricanduva, dali até aqui, mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos. O endereço daqui, da lojinha, lojinha minúscula, pequenininha, está aí na descrição do vídeo. Se você tá vendo o vídeo pela sua, olha aí, se você tá vendo o vídeo aí pela sua televisão, Smart TV, não dá pra ver o endereço daqui. Então você vê o vídeo pelo celular, pelo computador, pelo tablet, enfim. Mas quem tá no Instagram, dá pra ver o endereço daqui. E da mesma forma, quem está pelo Facebook também, dá pra ver o endereço daqui. Só seguir aí a informação que eu comentei. Vamos lá, Aquário Novo, em exposição aqui na lojinha. Gente, o microfone é novo. Eu tava fuçando ali, tentando regular aí, pra não fazer esse chiado. Não consegui. E pra piorar ainda mais, o ventilador tá de lado aqui, do lado aqui, tá batendo um vento na minha cara. Tá quente pra caramba hoje aqui na cidade de São Paulo. Mas dá pra você ouvir aí o que eu tô comentando e o que eu vou comentar. Vamos lá. 60 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura, altura 45 centímetros. Gosto pra caramba, gente. Gosto pra caramba mesmo destes aquários quadrados. Eu não vou dizer um cubo, teria que ser 60 por tudo. Então eu vou dizer aqui um aquário quadrado. Mas eu gosto desse padrão de aquário aqui. A gente consegue exercitar ainda mais o cérebro, né? Às vezes a gente não funciona o cérebro, então... Com um aquário deste jeito aqui eu consigo queimar os neurônios. Vidro com espessura de 10 milímetros. Eu mesmo monto os aquários aqui na lojinha. Inclusive, se você não sabia, vai procurando aí no perfil YouTube, Instagram ou Facebook, que você vê os aquários que eu monto pro pessoal. Todos os aquários que eu monto com a lapidação 45 graus. O acabamento dos aquários fica fora de série. É um aquário chato pra montar. Falei isso nos vídeos anteriores. Mas o acabamento do aquário fica fora de série. Mas vamos lá. Vai completar duas semanas de vida esse aquário novo. Vai ficar funcionando aqui mais ou menos umas três, quatro semanas aproximadamente. Pra que crie-se um equilíbrio natural aqui. Uma coisa que o pessoal pergunta sempre, e eu respondo sempre da mesma forma. O pessoal pergunta se eu uso algum acelerador biológico. Eu não uso nada, gente. Eu prefiro que o aquário venha a equilibrar de forma natural. O que eu faço aqui, é a dosagem do carbono líquido diariamente, desde o início da montagem. Porque eu não quero problema nenhum com algas. Falei isso anteriormente, mas eu repito. Pra quem porventura tá chegando no meu perfil aí, nunca viu vídeo nenhum. Carbono líquido diariamente. Depois vocês vão ver ali o procedimento que eu faço na injeção do gás carbônico. Aqui nesse aquário. Então eu não uso nada além do carbono líquido, desde o início da montagem. Esses produtos aí que se vende por aí afora, na minha opinião, é algo desnecessário. Mas, enfim, cada caso é um caso, cada um com a sua experiência. A ideia desse aquário aqui, gente, é um negócio bastante pesado mesmo, um negócio rústico, um verdadeiro matagal. Agora tá feio, tá estranho. As plantas ainda estão em fase de adaptação de crescimento aqui. Mas daqui um mês e meio, dois meses, já vai ser uma diferença notória. O que eu tô usando aqui, gente, de substrato fértil é o Ceraflore de pote. É esse cara aqui. Inclusive eu vendo bastante aqui na lojinha. É um substrato que fica por baixo e aí a gente cobre com cascalho de rio. Tem gente que tem, eu não vou dizer preconceito, mas tem gente que, sei lá qual é o motivo, acha que esse substrato não dá certo pro aquário plantado. Um dos exemplos que eu tenho é o aquário maior de frente que eu tenho aqui. Tem vídeos dele aí, do aquário maior, que é o substrato fértil que eu uso. Tinha outros aquários que eu já desmontei aqui, alguns outros eu já vendi pro pessoal. Às vezes o pessoal chega na lojinha, já gosta de levar o aquário completo, tudo funcionando. Eu não gosto de fazer isso, mas negócio é negócio. Inclusive esse aqui eu não vou vender, hein? Já vou avisando se porventura alguém vem aqui e quer comprar o aquário pronto, não vou vender. Eu monto um, mas esse aqui sem chance. Até mesmo porque isso aqui é pesado pra caramba. Então, eu tô usando aqui o substrato fértil da cera. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os detalhes aqui do substrato. Eu deixei muito evidente. É justamente pra galera que vem aqui na lojinha, pra você aí da internet, ver o que eu faço, que não é regra. Cada caso é um caso, cada um monta do jeito que gosta o aquário. A água, gente, ainda tá um pouquinho turva, normal, porque é fase de equilíbrio. Eu uso aqui areia de rio, aqui vocês estão vendo areia de rio. Eu vou dar uma pausa e vou afastar um pouquinho o celular, gente. Depois eu me aproximo aqui, tá? Agora sim, deu uma melhorada. Então aqui, ó. Essa parte aqui, areia de rio, uma areia bem clarinha. No fundo ali, cobrindo o substrato. É cascalho de rio de diversas granulometrias. Cascalho que não muda o pH do aquário. E mesmo se mudasse, não ia interferir em nada. Então a base é isso aí. Areia de rio na parte frontal, lateral aqui. E cascalho de rio, cobrindo o substrato fértil. Nada mais além disso. Agora vocês vão ver ali o substrato fértil em si. Então de frente aqui, com a caixa de vidro, gente, fica mais fácil. Então aqui, ó. Detalhezinho da areia de rio. Sem segredo nenhum. Inclusive tem algumas imagens, pessoal. Eu coloquei no Instagram, tem muita gente que já viu. Então você que está chegando agora no perfil aí, depois procura pelo Instagram. Eu coloquei algumas imagens no dia que eu estava realizando a montagem do aquário. Então não tem segredo. Aqui é uma areia de rio bege, bem clarinha. Aqui é o detalhe do cascalho de rio. Também não tem segredo. Essa parte marrom aqui, gente, já é o substrato fértil. Deixa eu pegar aqui do outro lado, que está mais evidente. Está mais claro e fica melhor. Então ali, ó. Vocês estão vendo. Três camadas. Areia de rio. Substrato fértil. Um cascalho aqui de diversas granulometrias. Isolando o substrato fértil da cera. Então não tem segredo. Para você aí que pensa que é um bicho de sete cabeças usar o substrato fértil da cera. Então fica aí o meu exemplo. Aqui eu deixei proposital, gente. Está vendo ali, ó. Ali é a Ciporax Mini. Eu deixei proposital para todo mundo ver. Isso aí ajuda bastante também no equilíbrio do aquário. Chegar um dia que as plantas vão cobrir tudo isso aí. Então deixa eu passar aqui, gente. Alguns detalhes. Aqui é a haste de suspensão do aquário. Eu gosto bastante da utilização das luminárias desse jeito aqui, pessoal. Suspensa. Eu tenho um vão todo livre aqui para manuseio do aquário. A luminária que eu uso aqui é uma Maxpect RSX. 100 watts de potência. Eu gosto bastante destas luminárias da Maxpect. Eu já falei várias e várias vezes aí nos vídeos. Devido aos resultados. E principalmente a questão de durabilidade. Tem vídeos aí que eu já mostrei. A questão da utilização do luxímetro. Demonstrando aí a intensidade luminosa. Não somente das luminárias Maxpect. Mas sim das luminárias que eu uso aqui. Pelo celular a imagem fica movimentando. Mas é estável, gente. Já começou o declínio da iluminação. Às 19 horas finaliza o ciclo de funcionamento. Então a programação dos canais aqui, gente. Eu fiz da seguinte forma. A, B e C, 90% no pico máximo. E o canal D, 100%. Então aqui já está no declínio da iluminação. Às 19 horas finaliza o ciclo de luz. Aqui uma visão lateral. As plantas aqui, gente. Valisneria nana. Isso aqui cresce, que é uma beleza. E depois elas ficam inclinadas. Aqui a Ludividia. Super red. Está pegando uma pigmentação vermelha. Coisa mais linda. Está desenvolvendo ainda. Eu curto isso aqui. Esse efeito aqui. Estilo... Estilo cipó. Até brinquei em uma outra ocasião. Esse estilo de montagem com efeito cipó. Aqui eu coloquei uma muda, gente. Da Ninfeia Lotus Zenkery. Colocando a mão logo na água aqui. Sem frescura, né? Aqui, ó. Uma muda da Ninfeia Lotus Zenkery. Isso aqui também fica a coisa mais linda. Aqui... Umas mudinhas mínimas da Rotala Macrandra, que estava morrendo em um outro aquário. Porque estava sem luz nenhuma. Então, coloquei aqui. Com o tempo, ela vai desenvolvendo novamente. Aqui, a alternante era a Reine Kimini, gente. Já foi febre. Eu lembro que foi febre no Brasil. Hoje já não é mais. Tem uma diversidade de plantas aí, gente. Ali, ó. A Microsorum Trópica. Gosto bastante dessa planta. Microsorum Nahal Leaf. Ali ao fundo também a Valisneria Nana. Microsorum Nahal Leaf também. Bolbits Eudelote. Coloquei ali um ramo grande esses dias da Ludwig SP Red também. Está pegando aqui um formato legal, gente. Desculpa aí, gente. Os reflexos. Eu já falei e repito. Eu não sou profissional de imagem. Tem gente que faz umas imagens caprichadas. Mas um dia eu chego nesse nível. Deixa eu mostrar um detalhe aqui, gente. Que eu acho que é importante. Aqui, ó. É uma Nubia Nana. Eu colei com a cola Tec Bond. Ela está começando a soltar pequenas folhas. Impressionante. Duas semanas que praticamente o aquário de vida tem. Já está começando a soltar pequenas folhas. Já está se adaptando esse aquário. Essa cola aqui, Tec Bond. Só que tem um detalhe. Essa mesma cola, gente. Que fixou ali a Nubia Nana. Eu acredito que teve um componente da cola que matou o musgo que eu tinha aqui. O Nambem Mose. Eu comentei por esses dias. Tem um vídeo aí que eu comentei esses dias. Então, ali, ó. O musgo Nambem Mose. Eu coloquei linha. Amarrei linha nele. E com os dias ele vai aderindo. E fica um negócio bacana. Eu removi. Aqui do Pinga Pinga. Encostada na raiz ali, gente. A Ludividia Glandulosa. Fica coisa mais linda também quando essa planta começa a pegar a química do aquário. Está muito bem espalhada as plantas aqui. No fundo também tem a Ludividia Glandulosa. Eu podei. Para que ela possa crescer mais vigorosa. Aqui no fundo também, ó. Eu coloquei uma muda da Ninfea Lotus Enchere. Vai ficar um aquário bastante colorido, pessoal. Quem mais que mora aqui de plantas? Deixa eu ver aí se eu esqueci alguma planta. Aqui, enroscada na raiz. Tem uma Bucifalandra. Eu não recordo qual é a variedade dela. Um detalhe, gente. Embaixo da iluminação. E a galera comenta por aí que a Bucifalandra não pode receber muita luz. Essas coisas todas. Todos esses detalhes, gente. Que as plantas, tais plantas que o pessoal comenta não pode receber luz. Precisa de muita luz. Essas coisas todas. Tudo é uma questão de adaptação. Eu sempre falo e sempre vou dizer. A natureza, ela encontra o seu caminho. Pode acontecer da Bucifalandra aqui. Ela perder as folhas. Mas depois, ela vai se adaptando à química desse aquário. E aí começa a crescer novamente. Então, a natureza, ela encontra seu caminho. Eu vejo que o pessoal fica preocupado com esse negócio de aquário com plantas de crescimento lento. Crescimento rápido, crescimento moderado. Aqui eu faço uma mistura, gente. Eu coloco de tudo. E tudo vai bem. É importante que a pessoa que quer começar a montar um aquário plantado tenha conhecimento teórico das plantas. Tenha conhecimento das necessidades da planta. E aí, com o passar dos dias, a pessoa já vai tendo, entre aspas, esses macetes. E aí, tira de letra no aquário plantado. Ali no fundo, gente, vocês estão vendo a injeção do CO2. O gás carbônico eu injeto diretamente no canister. Ali a água está sendo sugada. Desce para o filtro. E retorna com o gás totalmente dissolvido para o aquário. Dificilmente, gente, eu utilizo difusor nos meus aquários. Então, não tem segredo esse procedimento que eu faço. Aqui vocês estão vendo a mangueirinha de silicone. Eu apenas enrosco ali na grelha do filtro. E o CO2 desce para cá. É todo dissolvido. E retorna para a caixa de vidro. Tem gente que comenta que trava o impeller, que mata colônia de bactérias, essas coisas todas. Há anos que eu faço esse procedimento, gente. E nunca tive qualquer problema. Pelo contrário. Do jeito que eu faço aqui, eu vejo mais vitalidade das plantas. O pessoal sempre pergunta sobre a questão da troca parcial. Esse detalhe, gente, é um negócio particular. Não tem uma regra definitiva, uma receita de bolo, um caminho 100% exato. Quando eu monto um aquário, exemplo aqui, montagem nova, a rotina é a mesma de um aquário que já está estável. Uma média de duas vezes por semana, em torno de 30% a 40%. Se eu percebo a necessidade, eu faço uma troca até maior. Tudo é uma questão de observação. Aquele negócio, gente. Cada caso é um caso. Cada aquário é único. Não tem receita de bolo. Uma coisa que eu não me preocupo, pessoal, comentando aqui rapidinho, é com a química do aquário no começo da montagem. Eu não tenho ideia de qual é o pH que está nesse aquário. Eu não tenho ideia de qual é a dureza carbonatada desse aquário. A única coisa que eu meço diariamente é o tal do TDS. Inclusive, testando aqui. Aí, ó. TDS Xing Ling. Ó, vocês estão vendo. Eu não vou dar pausa no vídeo, não. Vai funcionar nem que seja na marra. Eita! Agora sim, ó. Tá vendo aí, gente? Xing Ling. Vamos ver qual é o TDS desse aquário aqui. O resultado aqui. Deixa eu parar aqui, estabilizá-lo. 79. Aproximando aqui, gente. TDS do aquário. 79. A única coisa que eu tenho feito atualmente é só a observação do TDS. Desliguei aqui. Faço anotações. E aí eu vou acompanhando ao longo do tempo. Por exemplo, vou mantendo 79 aqui. E aí, gradualmente, caso seja necessário, eu vou aumentando o nível dos minerais desse aquário aqui. Então, é isso o que eu faço em relação à química do aquário, pessoal. Se você quiser, tecla teu comentário aí, tua crítica construtiva, se ajudou em alguma coisa, dá um joinha no vídeo. Se não ajudou em nada, tecla aí a tua crítica construtiva. Não é porque eu tenho a lojinha aqui, que eu sou o bambambam, que eu sou o expert, essas coisas todas. Pelo contrário, gente. Eu vejo que eu estou engatinhando nesse negócio de aquário plantado. Isso aqui, na minha visão, como robista, é um universo sem fim. As cotações das caixas de vidro, dos projetos completos, no e-mail ou no WhatsApp, exatamente conforme está escrito aí na telinha. E para quem não vai retirar aqui na lojinha, no momento da cotação, manda o CEP que eu faço o cálculo do valor do frete. Eu envio para todo o território nacional, hein? E o endereço da lojinha aí na descrição desse vídeo simples. Assim que esse aquário der uma evolução, gente, uma evoluída, Aí eu farei um outro vídeo e coloco para vocês aí na internet que não podem acompanhar pessoalmente o meu trabalho aqui na lojinha. É isso aí, gente. Tchau.